Salve, meus amigos, tudo bem com vocês? O YouTube é uma terra onde o criador sofre demais, seja com o estresse de ter que estar se reinventando ou lidando com as políticas absurdas da plataforma, podendo perder 100% do seu trabalho do dia pra noite. Mas mesmo assim, mesmo sendo tão difícil pra gente construir esses canais, mesmo passando por tanto estresse, a gente continua aqui e muitas pessoas sonham também em estar no nosso lugar. Isso acontece com uma criadora de conteúdo de League of Legends chamada Guardiã Sailor. Essa garota, ela faz vídeos de notícias de League of Legends e ela posta muito conteúdo, ela se esforça muito pra trazer essas notícias pra vocês, mesmo que ela tenha um público relativamente pequeno e poucas pessoas vejam essas notícias. Ela faz vídeos sobre eventos, skins, datas pra vocês, assim como o Newton também do canal Notchling Games. Eu acho que esses dois criadores, eles têm um grande futuro pela frente. Tenho certeza absoluta que eles vão ser grandes em 2021. Bom, ela começou o canal há dois meses atrás e recentemente ela fez um vídeo que eu dei RT aqui no laboratório, inclusive, que foi um vídeo que deu muita visualização pra ela, um vídeo onde ela traduziu a conversa das KDAs que elas fizeram pra uma emissora chinesa. Essa conversa tava toda em chinês com algumas legendas em inglês, né? E a Riot não fez uma tradução brasileira pra isso, o que limita muito o público que pode ver, visto que a maior parte do público de League of Legends não manja do inglês. Bom, a Guardiã Sailor fez um vídeo traduzindo tudo e eu achei essa iniciativa dela muito legal. Então, ela se deu o trabalho de assistir, fazer a tradução e postar. Isso foi legal pra caramba, não só porque ela teve essa ideia, mas também porque muito do público público pode ter contato, principalmente o público que acompanha as KDAs, que gosta das KDAs, né? E o vídeo tava indo muito bem, chegou a pegar 30 mil visualizações, tava sendo o vídeo mais visto da história do canal dela, mas infelizmente a empresa deu strike, não. Então, removeu o vídeo, removeu as visualizações e também as horas que ela tinha somado pra monetizar o canal dela. Porque caso você não manje o YouTube, pra você ter um canal monetizado, que gera dinheiro, você precisa atingir o número de horas e também o número de inscrições. Ela já atingiu o número de inscrições, mas ela ainda falta algumas horas pra conseguir pedir a revisão do canal dela pelo YouTube. E eu não tenho dúvidas que ela vai conseguir, mas eu fico muito triste de verdade que esse vídeo, que provavelmente seria o vídeo que faria o canal dela ser monetizado, foi o vídeo que foi deletado sumariamente. E ainda por cima, ela recebeu um strike, que pra quem não sabe, o strike limita muito o seu canal. E, além de limitar muito o seu canal, quando você recebe três strikes, você perde ele pra sempre. E você não tem nada que você possa fazer pra você tirar esses strikes, né? Inclusive, o rato borrachudo passou por uma situação dessa, sofreu pra caramba, rolou um mega processo lá, nem sei como foi que ele se resolveu, mas ele conseguiu fazer com que o cara que deu os strikes removesse a mão, né? E o pior de tudo isso, né, é que por mais que a empresa chinesa que deu strikes tivesse gravado e tal o vídeo, os direitos autorais da Ari e também das KDAs são da Riot, então ela deu isso de maneira errada. Ela não poderia dar, por mais que ela tenha gravado, porque ela não é detentora dos direitos autorais da Riot. Então eu conversei aqui com os meus contatos da Riot, né, que estão se esforçando muito nesse momento, eles estão trabalhando pra conseguir recuperar o canal dela. O que me deixa muito feliz por ter contato com a galera e por serem pessoas maravilhosas que estão dispostas a ajudar essa comunidade a crescer e se tornar algo maior. Isso me deixa muito feliz, mas ao mesmo tempo que eu tô feliz por causa disso, de tá conseguindo reestabelecer o canal dela e o vídeo dela, eu fiquei pensando, saca? Pensando bastante em algo que me deixou um pouco chateado. Aqui no YouTube, são poucas as situações onde você vê alguém fazendo um vídeo pra ajudar outra pessoa, parece que os criadores eles têm medo das outras pessoas, sabe? Quando o Rodil foi hackeado, eu lembro muito bem que poucos youtubers foram lá e fizeram um vídeo ajudando ele, inclusive teve algumas pessoas que eu conversei em off e essas pessoas disseram que não iam fazer o vídeo, pra você ver como é a coisa, hein? A pessoa não quis ajudar um maluco que tá passando por uma situação que ela mesmo poderia estar passando no futuro, né? E, bom, quando o tio Ramos foi hackeado, aconteceu exatamente a mesma coisa, mas nesse caso do tio Ramos eu não fui atrás de ninguém, mas eu lembro que no caso do Rodil eu queria que as pessoas entrassem em contato, porque foi o primeiro canal de Lo a ser hackeado e eu achei que era importante a gente falar sobre isso pra nossa comunidade no geral, né? Eu não sei se os youtubers, eles se veem como rivais e inimigos, né? Mas, de qualquer maneira, eu não tenho essa visão, tanto que a Guardiã faz um conteúdo de notícias muito parecido com o meu, mas eu não vejo ela como uma rival ou como uma inimiga que eu tenho que destruir, eu vejo ela como uma pessoa que quer crescer nessa plataforma e conquistar um espaço. Pra mim, quanto mais pessoas estiverem falando de League of Legends ou crescendo com League of Legends, pra mim é melhor, porque além de ter outras pessoas que vão estar falando sobre o que eu gosto, que é League of Legends, eu vou ter mais amigos e pessoas com quem eu posso contar e que vão estar aqui por mim, entendeu? E é essa estabilidade que a gente tem que construir, porque a plataforma não vai oferecer nada pra gente, a plataforma estala o dedo e a gente é deletado permanentemente. O que fez o Rato Borrachudo sobreviver foi justamente os outros criadores de conteúdo que ele tinha parceiros e aqui a gente desenvolve poucos parceiros e vários inimigos, sendo que a qualquer momento pode ser que um canal seja deletado aqui por qualquer motivo. E a gente tem que se unir, porque se isso não acontecer, a gente não tem essa estabilidade de poder contar que a gente vai poder voltar e construir novamente aquilo que a gente perdeu. Então, enquanto a comunidade fica me pedindo aí pra falar mal da stream, por causa da lojinha que ela fez na Twitch, que eu nem faço ideia de como funciona, algo que eu realmente não tenho propriedade nenhuma pra falar, porque eu não sou streamer da Twitch. Bom, na real eu abri uma stream na Twitch, porque eu vi tanta gente falando disso que eu resolvi fazer uma stream pra ver como que era. Então eu tô fazendo a live na Twitch, já vai fazer uma semana, tô gostando bastante de poder entrar em contato com vocês, a Unitas, mas eu ainda sou muito noob pra entender essas coisas, vou colocar isso no meu stream. Eu nem vou colocar porque eu sinto que as pessoas entram por interesse e eu não quero que as pessoas estejam por interesse, eu quero que as pessoas estejam ali porque elas querem conversar comigo e é por isso que eu abri a minha live, pra conversar com as pessoas. Tanto que eu nem divulgo tanto ela, porque eu quero que tenham poucas pessoas lá justamente pra eu poder ter esse contato pessoal com as pessoas que estão me acompanhando. E bom, aí eu vejo as pessoas falando, né, tipo, caraca, Daiquim, por que que você não fala sobre o negócio, fala sobre isso, sei o que lá. Eu até postei no Twitter uma thread falando aqui o que eu acho dessa situação toda. Os meus amigos, todos eles já fizeram um vídeo falando sobre ela e eu acho que eu não tenho nada a adicionar em relação a tudo que eles já falaram, entendeu? Então, como eu disse, eu não sou streamer da Twitch. O Pablo, por exemplo, ele é streamer da Twitch e ele falou um monte de coisa e eu acho que tudo que ele falou tá tudo 100%, saca? A Central também fez vídeo sobre isso, então eu não acho que tenha que adicionar alguma coisa. Eu acho que o Lion também, ele pontuou muito bem. Mas nesse caso, a cobrança que eu recebi pra falar sobre a stream, eu sinto que isso é muito mais porque as pessoas acham que nós dois somos os melhores amigos do mundo e por causa disso, né, eu tenho que detonar ela caso ela faça alguma coisa. Caso contrário, eu tô passando pano ou eu tô fazendo a mesma coisa ou eu tô sendo conivente. Mas eu não tenho contato com a Camila, eu não faço live na Twitch, então não faz sentido vocês virem me xingar e dizer que eu sou igual a ela porque eu não tenho live na Twitch, eu nunca fiz uma promoção aqui no canal. Tipo, a única promoção que eu fiz foi aquela promoção de sortear nada e é uns negócios assim que eu faço mesmo. Já fiz, acho que, um concurso cultural, já fiz alguns concursos culturais, isso de fato eu fiz, mas sorteio mesmo é muito raro acontecer aqui no laboratório, né? E, cara, eu não falo com a Camila há muito tempo, a última vez que eu falei com a Camila foi no começo de 2020. Eu tava falando com ela porque ela tinha saído da StreamCraft e ela precisava de ajuda pra fazer o canal do YouTube dela funcionar. E eu fiquei com pena porque eu fico, né, tipo, caraca, mano, coitada, né, foi demitida do StreamCraft, vou ajudar ela a subir o canal. Ajudei bastante ela, inclusive, falei bastante coisa, mas depois disso eu não tive mais contato com ela. Tipo, foi há pouquíssimo tempo que eu conversei. E, bom, como eu não me considero próximo da Camila, como as pessoas pelo menos estão pintando, que fala como se a gente morasse junto, me parece uma situação meio sádica, sabe? Onde as pessoas querem ver a gente brigando e não, sei lá, tipo, não faz sentido a gente brigar primeiro porque a gente não tem contato. Mas eu vejo que as pessoas querem isso, entendeu? E eu poderia até ter feito um vídeo falando sobre. Por quê? Porque esses vídeos estavam dando visualização, estavam em alta no YouTube, estava todo mundo comentando. Era um vídeo fácil de fazer porque a maior parte das pessoas foram contra ela, então eu sou contra também que eu ia ganhar muita visualização, muito dinheiro, coisas do tipo. E muitas pessoas fizeram, não culpa essas pessoas por terem seguido o trending, mas é a vida, né? Agora, por que eu não fiz esse vídeo? Porque é a minha visão que eu tenho do cancelamento. Eu falei isso pro Mata, inclusive, no Twitter e ele até comentou do vídeo dele e eu falei o seguinte, cara, quem ganha com o cancelamento é o cancelado, porque ele ganha espaço e ele ganha visualizações na plataforma. Mas, além disso, a pessoa que cancela também, obviamente, ganha também muitas views, ganha muito espaço na plataforma. Então, no final do dia, o cancelamento não existe pras pessoas atacarem o que elas acham errado, mas como uma estratégia de crescimento que muitas pessoas utilizam. E se você for ver nos gráficos do Social Blade, que é uma plataforma gratuita que você pode acessar, só precisa digitar o nome da pessoa, você vai ver que os cancelamentos que vão acontecendo com as pessoas vão dando boons de visualização pra ela, entendeu? E sabendo disso, eu não vou pegar e chegar e falar mais coisa aqui em cima disso, visto que eu não tenho muito a adicionar, é que vai aumentar mais ainda o hype em cima desses temas. Então, por isso, eu resolvi usar a minha neutralidade suíça, né? Que é aquela neutralidade que você tá vendo o mundo acabar ao seu redor e você tá neutral ali no seu cantinho. Eu foquei em fazer os meus conteúdos de League of Legends e é o que eu continuo fazendo até hoje, embora que agora a gente expandir um pouco, porque eu vejo que vocês querem tanto que eu fale sobre coisas, que eu criei tanto a minha opinião que eu criei a série do Acerto Crítico justamente pra dar essas opiniões, né? E fugir um pouco do League of Legends, né? O que mais me deixa irritado nessa situação toda é que as pessoas supõem coisas demais sobre a gente. Tipo, eu sou uma pessoa muito aberta, eu não tenho nada a esconder, eu posto lá no Twitter, eu posto aqui no YouTube, eu posto no Professor Dark, eu falo, passo a maior parte do meu tempo online, então eu não minto pra vocês, eu não invento coisas que eu não tô fazendo, entendeu? Eu não tiro foto do Chroma Key que eu tô na Grécia pra postar no Instagram e dar visualização, eu simplesmente sento aqui e falo o que eu acho e é justamente isso que fez eu crescer tanto no YouTube, eu fico muito feliz de vocês terem curtido tanto quem eu sou, eu realmente agradeço muito vocês que me seguem, vocês que curtem o meu canal e, cara, tipo, as pessoas vêm, inventam histórias sobre a gente e muitas pessoas começam a acreditar sobre isso, saca? Sem ter visto se realmente é true, saca? Um exemplo é essa situação da Camila, muita gente foi lá e falou que eu era o melhor amigo dela e que eu tava passando pano pra ela, sendo que a gente não tem panela, a gente não tem nada disso, não tem um contato com ela pra fazer panela pra... entendeu? Não faz sentido. E, tipo, quando você faz um vídeo aqui na internet, acontece algo parecido, quando você faz um conteúdo parecido com o conteúdo de outra pessoa, e aí as pessoas vão lá e falam que você tá plagiando e não sei o quê, que você copiou, que você estragou seu canal, e eu tenho um exemplo muito bom disso, que é o exemplo do Tio Ramos. Muitas pessoas não sabem, mas quando o Tio Ramos começou no YouTube, ele não sabia nada, e quem fazia os vídeos do Tio Ramos era eu. Então, o que eu fazia era mandar o roteiro pro Tio Ramos e falar, fala sobre isso, ele ia lá, gravava e postava no YouTube. Então, todo o canal do Tio Ramos, no começo, foi construído à base disso. E muitos dos vídeos que eu escrevi, roteiro pro Tio Ramos e tal, eu acabei portando eles pro laboratório depois de muito tempo, porque foram conteúdos que eu vi que deram muito bom no canal do Tio Ramos, que poderiam dar bom no canal do laboratório. Eu mudei um pouco eles e nasci no laboratório, e muita gente veio falar que eu tava copiando o Tio Ramos, que eu era um plagiador do Tio Ramos. Sei do que o Tio Ramos morava aqui em casa, tipo, excuse me. E o pior é que isso também acontecia pro Tio Ramos, ele fazia conteúdo e as pessoas iam xingar ele falando que ele tava me copiando. Mas, enfim, a vida é dessas, né? Aí eu vejo as pessoas se autodestruindo dessa maneira e eu fico chateado, porque eu penso que tem que ser o contrário, que a gente tem que se construir, a gente tem que fazer coisas positivas, a gente tem que ajudar as pessoas que tão sofrendo. Porque, como eu disse lá em cima, a gente só tem nós mesmos pra se apoiar, porque se a gente não se apoiar e der merda, aí acabou tudo. A gente não vai conseguir reconstruir isso aqui, entendeu? A gente necessita ter contato com as pessoas, a gente necessita fazer coisas positivas, entendeu? E isso não é questão de inscritos, mas é questão de criadores também. E o que eu realmente tento fazer aqui no canal do laboratório é essa, é essa a meta aí. Fazer isso, ajudar a galera, construir uma comunidade melhor, crescer e... crescer junto com a galera, não crescer sozinho e pegar e pisar em cima da galera, que nem muitos criadores aqui do YouTube fazem, inclusive, tá? É, bom, no caso da Guardian Sailor, ela fala de notícias, que é o mesmo tema que eu falo, né? Eu poderia simplesmente ignorar esse tema, mas eu não quero. Eu quero que você vá lá e se inscreva no canal dela e assista os vídeos dela, sabe por quê? Porque ela fala de conteúdos que eu geralmente passo, e também porque ela tá prestes a conseguir a monetização do canal. Ela não tem o canal monetizado, é o sonho dela fazer isso, então eu acho que vocês poderiam muito bem ajudar isso, saco? Ela só precisa de umas mil horas assistidas pra conseguir, e isso daria mais ou menos 100 mil visualizações, que tivessem poucos minutos, se forem visualizações de 10 minutos, com certeza absoluta, menos, tipo, 10 mil visualizações já é o suficiente. Então, eu tenho certeza que a gente consegue, né? A gente consegue ajudar ela a conquistar isso, né? Então vamos lá, entra no canal dela, assiste os vídeos dela, coloca aí no loop, vamos fazer algo de bom nesse Natal, vamos dar esse presente de Natal pra ela, beleza? Porque ela já tomou essa martelada por esse sistema abusivo, e por causa de uma maldita empresa chinesa abusiva também, que foi lá e tirou o vídeo dela do ar, sendo que o vídeo dela não ameaçava ninguém, era só um vídeo de 30 mil visualizações. A empresa chinesa deve ganhar milhões e milhões, ela ia ganhar quanto? 3 reais nesse vídeo, e os caras acabaram com o canal dela por causa disso, né? Pra você ver como que a gente tem valor nessa plataforma. Então vamos torcer pra que a Riot consiga arrumar o canal dela, como eu disse pra vocês, a Riot tá se esforçando bastante, eles são pessoas incríveis aqui no Brasil, eles se importam muito com os criadores aqui no Brasil especificamente, e eu tenho certeza que eles vão conseguir. Mas o trauma fica, o machucado fica, é quando você quebrar um copo e colar ele com o Superbonda, ele vai continuar todo rachado, e eu acho que a gente pode consertar isso, ou pelo menos fazer ficar um pouco melhor, espalhando essa positividade. Então não vamos ficar falando sobre porcaria do que os outros falam, porque isso só aumenta mais ainda as porcarias que a gente vê na internet, e a grana que essa galera ganha também, né? Então vamos fazer coisas boas, eu tenho certeza que a gente pode fazer isso, os links da Guardiã estão aqui na descrição, e eu sei que vocês vão me apoiar. Muito obrigado por tudo, um grande beijo, um grande abraço, e a gente se vê depois.